Música Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender E no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bombeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Fugir do céu olhar tentando me afastar E veja só como estou Outra vez eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu vento Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez E ver você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu vento Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez E ver você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto Mas o que eu sinto Por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina eu sei É amor Suba no telhado Vem com o portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Abrir o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido Doido pra sentir Seu cheiro Doido pra sentir Seu gosto Louco pra beijar Seu beijo Matará Saudade E esse meu desejo Vê se não demora Muito Coração tá reclamando Traga logo Seu carinho Tô aqui Sozinho Tô te esperando Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa Balinhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda sal pra me sair Vai provejar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir Seu cheiro Doido pra sentir Seu gosto Louco pra beijar Seu beijo Matará Saudade E esse meu desejo Vê se não demora Muito Coração tá reclamando Traga logo Seu carinho Tô aqui Sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa Balinhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda sal pra me sair Vai provejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Ouvir dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ver sempre ao meu lado Curte o que buscar Vencer todas as barreiras Mas isso nunca Acabar Ouvir dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você Quero ter você Quero ter você Novo comigo Te ver sempre ao meu lado Curte o que buscar Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Quero ter você Quero ter você Quero ter você Novo comigo Te ver sempre ao meu lado Curte o que buscar Vencer todas as barreiras Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito no mais puro O meu iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai comer Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito no mais puro O meu iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Nós somos gêmeos do amor Eu sei que sim Sua verdade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar você O nosso amor é feito no mais puro O meu iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Foi de mim Nunca mais Você linda Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Se divertindo Usando o desazul Me encontrará Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás Pensa em mim Ou será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás Onde estás Onde estás Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Pra dar Sem ninguém Aqui Sem você Pra amar Eu vou A esperança Eu vou De te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Comete ano É pecado Deixa só você Deixa só você O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Mudei minha vida Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração, tanto amor para dar Não entendo Por que não me fala Que tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Com esse veneno Que cura e espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu Adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Desistir Falar Falar Tudo por favor Que mal te fiz Deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Não te bastava a dor que deu Não te bastava a dor que deu Adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Olha Eu Estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo 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 por viver Choro 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 em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor Eu me perdi Que a solida eu tenho aqui Tirando um pedaço Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder Sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão O amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor Eu me perdi E a solida eu tenho aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder Sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Volta pra mim Não erro mais Mas esse medo Quando a paixão O amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis As vezes paro e me pergunto Por que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redimuinho Pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade E a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno Quase não mudou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boba Que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redimuinho Pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade Que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno Quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acenam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal destino Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boba Que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Já procurei por você Ah, esse tal destino Ah, esse tal destino Não foi meu amigo Brincadeira boba Que ele fez comigo Te trouxe porque Se era pra te levar Sebastião, meu bem Não demore não O dia do bairro Ah, mas não roda tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achei demais pra você Desse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Sebastião, meu bem Sebastião, meu bem Não demore não Fique mais perto de mim Chegadinho assim Sua mulher não tá presente Quem mandou lutar Vamos dançar um bocadinho Larga de olhar Encrenca não vai dar Somos de maior Pode não dar conclusão Se abeste não Casquinha é bom de se tirar Vamos embora aproveitar A melodia do bairro Mas não roda tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Eu não chego mais pra você Desse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achei mais pra você Desse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achei mais pra você Desse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim Se não o vento dá Minha saia vai subir Você mexe com a minha cabeça Me deixa virado Cada vez fico mais envolvido Mais apaixonado Você é a mistura perfeita De anjo e serpente É às vezes bandida E às vezes menina carente Você vira meu mundo Averso nem pede licença Você dita às vezes me condena Quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema e minha solução Você vira meu mundo É o centro da minha loucura É o centro da minha loucura Você é o mal que me adoece É o bem que me cura Loucura do amor Loucura do meu coração Te amo Te amo mais do que me amo Mesmo quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério É o meu problema e minha solução Dizem simples Este mundo está repleto Tem gente que passa perto de uma rosa Sem olhar Não ouve o canto do sertão Fazendo festa Não vê cores na floresta Nem beleza sua E nem percebem que a bota De ovário Tremulando o caio do galho Quando Deus determinar Estes pertencem A legião dos insensíveis Tantas beleza As visíveis Não sabem adivinar Mar Solte a voz Pra despertar Quem está dormindo Sol astro rei Terrame a luz E o chão Clareiro Se eu mande a cor Para que os olhos Dessa gente Possam enxergar Que somos simples Trãs de areia Eu tenho pena De quem pisa O chão do mundo Sem saber Quanto é profundo O motivo de existir Sem contemplar O fogo sol Atrás da mata O barulho da castanha Sobre as pedras Ao cair Feliz daquele Que tem sensibilidade Pra entender Que a saudade É um caminho Pra voltar Pra encontrar Alguém ao par Do pensamento Nos confins do firmamento A morada A morada do luar Mar Solte a voz Pra despertar Que está dormindo Sol astro rei Terrame a luz Que o chão clareira Se eu mande a cor Para que os olhos Dessa gente Posso enxergar Possam enxergar Mas solte a voz Pra despertar Que está dormindo Sol astro rei Tô bebendo mais que eu falar Mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebentando Eu também tô passando Por isso Ela fez Encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Eu também tô passando Por isso Ela fez Encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descangrenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação Bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Coração, vem com Robson Sam Coração Meu amor A vida já me aprontou Me tiraram um sorriso Colocaram esta dor Tão danada em meu peito Sabe, amor É perdendo o que a gente aprende Dá valor a uma flor Pequeninos detalhes Que os olhos não alcançam Amor Amor, criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos Meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Hoje Pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós Vivemos lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir Não vou admitir No meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também se esqueceu Já estava atrasado Esse amor que era meu Pois no curso do rio Ninguém vai mudar Amor, criança Sei o quanto foi rude Ai, tiraram das mãos Meu brinquedo Sufocaram meus sonhos Sufocaram meus sonhos Sufocaram meus sonhos Pra ser feliz E não foi por acaso Que o destino estava Caminhando pra nós E vermos lado a lado Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir No meu peito Mágoas Quem roubou o meu brinquedo Também se esqueceu Já estava atrasado Esse amor que era meu Pois o curso do rio Ninguém vai mudar Há momentos na vida Que é melhor sorrir Pois a dor é só nossa Ninguém vai sentir Não vou admitir Estou na estrada Estou na estrada E vou pensando em você Não vejo a hora de chegar Longe, tão longe Me encontro, meu amor Sinto vontade de voar Até o meu carro Parece compreender Minha vontade de te amar Em cada curva Em cada curva Que eu entro Pra valer Ele parece Me ajudar Olhando a lua Temos em você Assim no instante A me esperar Sem seu amor Sem seu amor Não sei te ver Não sei te ver Amor Eu sei te amar Estou na estrada Estou na estrada E vou pensando em você Não sei te ver Não sei te ver Não sei te ver Não sei te ver Em cada curva que eu entro tá valendo, eles parecem me ajudar Olhando a lua, quem foi você, assim distante a que esperar Sem seu amor eu não sei viver, amor assim seja lá Olhando a lua, quem foi você, assim distante a que esperar Sem seu amor eu não sei viver, amor assim seja lá Amor assim seja lá Estou aqui pra despertar o amor E alegre em forma de canção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Em cada um eu vejo alegria Brilho do amor em cada um eu vejo alegria Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Um dilema tão grande de renunciar São conflitos, conflitos que vi no olhar O meu corpo adormece, o sorriso estremece Ao te tocar Madrugadas que chegam Pra me assustar O pavor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar Através dos céus Para caminhar Da caminhar Deixe a palavra a Deus Por mim Saiba que o amor é criança e precisa de nós Deixe que o sol nos enxergar E pra sempre Deixe que o sol nos enxergar Por te amar Por te amar tanto Pra caminhar Deixe que o sol nos enxergar 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 Por te amar tanto Deixe que o sol nos enxergar Deixe que o sol nos enxergar Deixe que o sol nos enxergar Mais uma vez estou aqui sozinho Deixe que o sol nos enxergar A gente precisava A gente precisava Conversar o que Ficou no ar sem ter Uma resposta Uma proposta Pra se entender Não tire os teus motivos De tristeza Embora eu também Fiquei assim Porque Uma separação É perigosa É dolorosa Pra compreender Sempre me dar Essa saudade Vontade de poder Te abraçar Vem procurar Sinceridade Encontre Encontre Alguém pronto Pra te amar Não tire os teus motivos De tristeza Embora eu também Fiquei assim Fiquei assim Vontade de poder Te abraçar Te abraçar Vem procurar Vem procurar Eu vivo um sonhando Lembrando o quanto Lembrando o quanto Te amei Sem teu amor Mas nada é pior Do que viver Na solidão Na solidão E ser pra todo mundo E ser pra todo mundo Que te amei Eu fico pensando Eu fico pensando Enquanto a gente se amou Não entendo Não entendo o destino Acabaram E mal começou Você me ensinou E a vida vazia Sem teu amor Aprendi a te amar A te querer E o seu ilusão E o seu ilusão Vou gritar Dizer pra todo mundo Que te amei E nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Feriu meu coração Mas nada é pior Do que viver Do que viver Na solidão Vou gritar Dizer pra todo mundo Que te amei E nada faz sentido Sem ter você Você brincou demais Feriu meu coração Mas nada é pior Do que viver Na solidão Mas nada é pior Do que viver Na solidão Mas nada é pior Na solidão Mas nada é pior Do que viver Do que viver Do que viver Especialmente Amém Trocão